O que está impedindo você de fazer o melhor que você pode todas as vezes? Meu nome é Daniel Moraes, eu sou coach para alta performance esportiva e talvez seja o medo, a insegurança, a ansiedade, algumas travas mentais, você não se acha capaz ou você fica pensando o que os outros estão pensando sobre você. Mas se você tem grandes objetivos, se você quer chegar longe, vencer lutas, torneios, correr maratonas e você disse eu não sei o que está acontecendo, ou você sabe mas não consegue vencer ou você não faz a menor ideia do que eu estou falando, eu tenho um convite para você. No dia 3 de julho, às 20 horas, eu vou dar uma palestra online e gratuita sobre os passos que você precisa dar para chegar na sua melhor performance. Eu vou falar sobre esporte, mas que você vai aplicar para a vida. Então vem comigo no dia 3 de julho, às 20 horas, eu vou deixar o link aqui abaixo, você se inscreve e eu entro em contato com você. Tá bom? Então vamos juntos superar todos os nossos desafios e nossos limites. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho